Ai, caramba, carambolitos! É, acho que é por aqui, sim. Sabe, Nicolau, eu estou assim um pouco emocionado. Seremos nós dois escoteiros por um dia. Ai, se a gente achar o caminho, né? Então não para pra conversar, vamos em frente, Nicolau. Tem certeza, Nicolau, que tem por aqui mesmo? É, deve ser. Ufa! Tadá! Que beleza! Mas cadê o pessoal? Oi, de casa! Que arraste travesseira? Trava-te! Oi, Camila. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, Yasmin, beleza. Desculpa, pessoal, foi sem querer. Eu já arrumo isso aqui, já. Não, essa... E pronto, não quebrou nada. Oi, pessoal! Trouxe tudo aqui? Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Onde é que é o meu quarto pra deixar as coisas? Aqui não tem quarto. Como não tem quarto? Eu trouxe um monte de barracas. Ah, eu sabia! Em barraca, né? Eu acho que eu não trouxe nenhuma barraca aqui, mas eu posso improvisar com o meu travesseiro. Eu não tenho barraca, Camila. A gente se empresta e a gente ajuda a montar. Ai, que beleza! Deixa que eu tenho uma noção de montagem. Fique tranquilo. Essas barracas infláveis são... Só pra pra mim, por favor. Caminho, a gente primeiro tem que achar o lugar pra pôr a barraca. É. Eu sabia! Eu só não... Eu... Eu não sei montar a barraca. Acompanha a gente, a gente se ajudou. Beleza, vamos lá! Pode ir na frente que tá tudo tranquilo aqui. Pode, pode ficar tranquilo. Pode, pode ficar tranquilo aqui. Pode ir. Não tem nada, não. Tá tranquilo. É só eu me ajeitar aqui. Um, dois, três, quatro. Meu ouvir é um para. Quatro, três, dois, um. Mas não é pra qualquer um. Um, dois, três, quatro. Meu ouvir é um para. Quatro, três, dois, um. Mas não é pra qualquer um. Puxa! Caramba, caramboletas, pessoal! É, foi até que foi fácil, né? Mas... Cadê o hotel, hein? A gente... Não, não foi uma barraca. É, eu sabia. Eu já sabia mesmo, né? Então a gente podia montar essa barraca aí. Nicolau, isso é a barraca, Nicolau. Estica. Estica. E agora... Agora espera o peixe, né? Cadê o peixe? Não! Agora eu tenho que colocar na barraca. Ah! É muito fácil. É moleza. Tem que ser lobinho. É um barato. Um, dois, três. Caramba! Caramboletas! Está pronta a barraca! Você já é escoteira há muito tempo, hein, Camila? A gente entra no escoteiro com sete anos e pode ir até 21. Então de sete a dez é lobinho, de onze. A quatorze é escoteiro, de quinze. A dezoito é cênior e de dezoito a vinte e um é pioneiro. E de vinte e um pra cima você pode ser certa. O que é que você gosta mais, assim, dessa vida de escoteiro? Bom, a gente faz vários amigos. A gente aprende a cuidar da natureza. E você, Caião, o que é que você gosta mais dessa vida de escoteiro tão bonitão assim? Eu gosto porque a gente faz um monte de amigos. A gente ajuda a criar um mundo melhor e é bem divertido. Perfeito! Meu abajur, tem tomada por aqui? Não, não usa abajur. Não, abajur não usa. Eu sabia. Mas, na verdade, eu queria usar meu telefone pra daqui a pouco ligar pra Doroteia. Alô, Doroteia. Tem tomada por aqui de telefone? Não, a gente não usa. Eu sabia, eu sabia. Tadá! Eu posso mandar um e-mail. A gente não usa nenhum tipo de aparelho eletrônico. Um bom lobinho. Pelo que eu sei, tem que estar preparado. E eu trouxe... Tadá! Tudo bem. Bom, então, o que é que vocês trazem, afinal, nessa mala aqui, horas? Ué, várias coisas. A gente traz cantil, embornal de alimentação. Embornal de alimentação? Comida alva! Não! Não? Aí a gente guarda car, copo, comer danapo. Caramba, você trouxe o guarda-roupa inteiro, Matheus. Só tem que dormir, chinelo que não... Chinelos, claro! Ah, quando ficar escuro... Agora vamos rápido, que tá na hora do jogo. Vamos até agora... Puxa, beleza, vai ter jogo então, Camila. Mas, como é que é esse jogo mesmo? Então, esse é o jogo da estrela. A gente vai começar agora. Vocês querem participar? Eu quero, claro que quero. Então a gente vai formar três filas. Quando falar já, o último corre em volta. passa por baixo da perna e pega o lenço. Quem pegar primeiro, ganha. Depois a gente faz de novo e passa por cima. Beleza? Passa por cima. Beleza! Acho que sim. Falei! Vai, vai, foi, foi! Ui! Tá! Não, vai! Foi! Ah, minha perna é comprida! Ah! Consegui! Ah! Puxa, pessoal, essa atividade física toda tá me dando um... Assim, abriu o meu apetite. Onde é que é a lanchonete? Não tem lanchonete. Não tem lanchonete. Não tem lanchonete? Como é que a gente vai fazer? Vai passar fome. Muita... A gente vai fazer a nossa própria comida. Fazer a nossa própria comida? Vocês me ensinam? Sim, sim, sim. Então, beleza, vamos lá que eu tô morrendo de fome. Vai, vamos embora! Onde que é? Oba! O galo e a galinha foram à festa em Portugal. O galo foi de fome. E a galinha de avental era de frente pra frente, era de trás pra trás. Era de frente pra frente, era de trás pra trás. O cheiro tá bom. Vocês estão cozinhando, é? Estamos. O que vocês estão preparando hoje? Esse daqui, ó, com a bob, ó. É, batata com carne. Você botou a carne dentro da batata? Hum, que delícia! Tem arroz na caixa de leite. Arroz na caixa de leite? Já veio assim? Não, a gente fez aqui, ó. Ah, não? Tem ovo também, ó. Mas como é que a galinha fez isso? Ela comeu palito de dente! O ovo a gente pega assim e coloca aqui dentro, ó. Depois é só colocar no fogo. Eu acho que agora nós somos escoteiros completos! Mas agora só tá faltando o lenço. O lenço? O lenço! E agora você vai ser um lobinho de verdade. Caramba! Carambulitas! Ai, olha que bonito! O pessoal do quintal não vai acreditar! Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que beleza, hein? Que joia! E como é que a gente diz mesmo, pessoal? Melhor impossível. Melhor impossível. Então, vai. Atenção, pessoal! Melhor impossível! Como é que é mesmo? Melhor possível. Melhor possível! Obrigado!